E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Hoje era pra ser review, mas uma semana atrás eu lancei o vídeo com meu top 10 de 2018. E muita gente veio me perguntar se eles eram os jogos que eu mais joguei em 2018. Não, era simplesmente os jogos que eu mais gostei de jogar em 2018. Aí todo mundo começou a me perguntar quais foram os jogos que eu mais joguei. Então eu decidi gravar esse vídeo pra vocês pra falar sobre os 10 jogos que eu mais joguei. Mas antes vamos dar um recado rápido aqui. Tá rolando no Instagram a promoção de fim de ano do Aftermath. Mais de 120 pessoas já responderam o questionário pra levar aquele pacotão de jogos que eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores. Se você não sabe qual é, assiste os vídeos anteriores, vai ver a quantidade de jogo que tem. Corre no Instagram, procura por AftermathBG pra seguir a gente. Que lá no perfil vai ter a opção de você dar print no questionário, responder, marcar o Aftermath e participar da promoção. Corre que ainda dá tempo, o sorteio só vai ser no final de janeiro. Então vamos começar a falar sobre os jogos que eu mais joguei em 2018. O Oh My Goods foi pra mesa 7 vezes. E juro pra vocês que isso me surpreendeu absurdamente. Porque eu joguei ele muito em 2017. Ele até ficou entre os melhores jogos que eu joguei naquele ano. Então eu não esperava que ele fosse ver tanta mesa em 2018. Mas por que que rolou isso? Eu, Kaká e Leandro Nunes decidimos jogar a expansão do Oh My Goods. Que ele faz meio que uma campanhazinha. São 5 partidas onde entram cartas de eventos que vão alterando as regras do jogo. E a gente decidiu jogar durante a semana na hora do almoço. E no máximo 45 minutos a gente terminava uma partida. E foi bem interessante. Ele ficou ali com 5 partidas jogadas. Só que chegou na última semana do ano, eu fui apresentar pra uns amigos. E ele foi pra mesa duas vezes. E passou mó galera. Inclusive o Costa Juana, que é um jogo que eu gostei muito em 2018. Então o Oh My Goods, que tinha zero chance de ir pra mesa em 2018. Apareceu entre os 10 mais jogados. Por causa dessa campanha bacana que vem com a expansão. Infelizmente não tem previsão de lançamento da expansão no Brasil pela Paper Games. Eu até acho que seria uma boa. Mas como a expansão tem a mesma quantidade de cartas do jogo base. Ia ter uma galera reclamando e enchendo o saco. Porque o valor da expansão é o mesmo valor do jogo base. Então eu acho muito difícil dela ser lançada por aqui. E na nova colocação, com também 7 partidas, ficou o Etnos. Eu joguei o Etnos lá no início do ano. Um amigo meu trouxe do exterior. A gente jogou uma partida e eu gostei bastante. Mas quando a Conclave lançou ele no mercado e recebi minha cópia. Ele foi pra mesa toda hora. Então desde o lançamento dele pra cá, pelo menos uma vez por semana ele ia pra mesa. A gente chegou a jogar duas, três partidas numa noite só. E como eu falei no review do jogo, é muito difícil você arrumar um jogo que vai até 100 jogadores com a qualidade do Etnos. Pra esse número de pessoas, geralmente é um family game ou um party game. E o Etnos ele não se enquadra nessas categorias. Então isso fez com que ele fosse pra mesa, até com a galera que é mais hardcore. Na oitava colocação, também com 7 partidas, ficou o Gaia Project. Nesse ano foram 7 partidas, mas se contar com o que eu joguei ano passado, vai pra 9. E facilitou absurdamente o lançamento dele no Brasil. Na Game of Board já tinha a tarde de sexta-feira do Gaia Project. E obviamente eu tava lá com a galera jogando. Em meados de outubro a novembro, eu disse num stories no Instagram que eu queria que o Gaia fosse o jogo que eu mais joguei em 2018. Mas infelizmente não deu pra jogar ele o suficiente pra isso. Na sétima colocação, com 8 partidas jogadas, tá o Aveno. Outro jogo que eu joguei muito em 2016 e que eu não achava que fosse jogar muito em 2018. Mas cara, não tem como não ir pra mesa. Regras simples, dá pra mó galera jogar, é perfeito pra fechar a noite. Então sempre que a gente acabava uma jogatina e sobrava alguma horinha, a gente pegava o Aveno e jogava ali umas 2, 3 partidinhas. E também o fato dele poder ser jogado por um número infinito de pessoas, colabora quando você tem uma mesa com muita gente. Na sexta colocação, com 11 vezes indo pra mesa, tá o Kanagawa. Outro jogo que quando chegou nos meus grupos, foi pra mesa várias vezes. Teve semana que eu joguei de 3 a 4 partidas de Kanagawa, com grupos completamente diferentes. E todo mundo sempre pedindo pra ver mesa. Então além de ser bonito, ele é um jogo muito bom. E nem o fato dele ser pra 4 pessoas é um impeditivo pra ele ir pra mesa várias vezes. Na quinta colocação, com 12 vezes indo pra mesa, Charter Stone. Amigos, não vou negar que ele foi a maior decepção do ano. No início, é muito bacana. O jogo vai inserindo mecânicas novas a cada partida que você for disputando. A historinha se torna interessante também. Mas quando você vai chegando nas últimas partidas da campanha, tu já vai ficando de saco cheio. Na última então, aonde tudo que você veio planejando durante um jogo, de caminhos que você queria seguir. E na última, você pode escolher o que você quiser, que não importa o que você fez no passado. É bem broxante. Então Charter Stone foi pra mesa 12 vezes, mas se ele fosse um jogo normal, ele não passaria de 3 ou 4 vezes na mesa nesse ano. Na quarta colocação, com 13 vezes indo pra mesa, o Kingdomino. Eu recebi ele da Paper Games, e vou jurar pra vocês que não dava muito não. Eu tinha jogado uma partidinha da versão gringa que um amigo meu tem, e não tinha colocado muita fé no jogo. Mas amigo, quando recebi a minha cópia e comecei a jogar com a galera, o jogo foi brilhando, o pessoal foi curtindo, e virou aquele jogo perfeito pra começar ou encerrar a noite. Como nos meus grupos, a gente joga durante a semana e o pessoal vem do trabalho, às vezes a gente precisa esperar o cara chegar. E esse tempinho de espera encaixava um Kingdomino certinho. Então é um jogo que foi 13 vezes pra mesa esse ano, e merece muito a sua atenção, caso você não conheça ele. E obviamente tem review aqui no canal. Na terceira colocação, com 14 vezes indo pra mesa, o Caruba. Eu ganhei o Caruba no início do ano, no aniversário de 15 anos da Conclave. Todo mundo que foi na festa ganhava uma cópia pra levar pra casa. Eu já tinha jogado ele em 2017, que o meu brother Warren trouxe de Essen. E eu já tinha gostado do jogo. E quando eu ganhei minha cópia, meu amigo, ele foi pra mesa toda hora. Dessas 14 vezes que ele foi pra mesa, 12 foram entre o aniversário da Conclave em fevereiro ou março, que eu não me lembro agora, e o meio do ano. As últimas duas foram mais pro final do ano. Então Caruba, que é o famoso bingo moderno, vale sua atenção aí, caso você ainda não conheça. Na segunda colocação, indo 14 vezes pra mesa, o Sherlock. Eu recebi ele da Mandala, e não dava muita coisa pelo jogo não. Só que o Luiz, que é um dos donos da editora, mandou uma mensagem pra mim no Facebook. Joga o Sherlock, que você vai gostar bastante. E cara, é óbvio que ele fez sucesso. Além de ser rápido, ele é muito gostoso de se jogar. E ele entra naquele grupo de jogos que cabe no finalzinho da noite, depois daquele jogo mais pesado. Então eu já cheguei a jogar até 4 partidas direto de Sherlock, depois da jogatina principal. E sem contar que ele sempre cabe naquele eventozinho que tu não tá afim de jogar um jogo pesado, quer jogar um joguinho de leve. Ah, pega um Sherlock ali e vamos jogar. Ele encaixa perfeitamente em N tipos de momentos. Então se você gosta de dedução em jogo rápido, Sherlock da Mandala é obrigação na sua coleção. E na primeira colocação, com 17 vezes indo pra mesa, não poderia ser outro que não o azul. O azul é a grande estrela desse ano. Quem assistiu o programa de segunda-feira, onde eu falo sobre o ano dos abstratos, eu afirmo que o ano foi azul. Todo evento, toda jogatina, sempre tinha uma mesinha jogando o jogo. O azul não é só um rostinho bonito. Ele é aquele jogo de regras simples e uma profundidade estratégica absurda. E é por causa disso que ele fez sucesso com todo mundo. É aquele tipo de jogo que eu já vi criança com menos de 10 anos jogando, até a galera com mais de 50, 60 anos. Então se você quer um jogo que possa agradar essa faixa etária variada, você tem que ter azul na sua casa. Teve uma galera também que me perguntou sobre os jogos que eu mais levei tempo jogando. Porque tem jogo que você jogou duas ou três partidas, mas o tempo que você levou em cada uma delas é muito grande. Então eu vou falar aqui rapidinho pra vocês. O Gaia foi o jogo que eu mais passei jogando em 2018. Foram 20 horas nas sete partidas que eu participei. Na segunda colocação ficou o Charter Stone com 17 horas. E na boa, eu não queria ter gastado nem 10. Na terceira, o azul com 11 horas. E dividindo a quarta e a quinta colocação, o Great Estran Trail e o Terraform em Mars com 10 horas cada um. Eu também não posso deixar de falar de uma partida de Twilight Imperium que durou 8 horas. Eu nunca pensei que eu fosse jogar um jogo e comer ao mesmo tempo sem parar pra descansar. No Stories do Instagram do Aftermath, vai estar cada página de estatísticas do DG Estates, pra vocês poderem ver tudo certinho, porcentagem de vitória, até quem mais dividiu mesa comigo esse ano. Porque se eu for falar disso tudo num programa, vai dar mais de meia hora e não faz sentido. Então corre no Instagram, procura por Aftermath BG e segue a gente. Mesmo que você esteja vendo esse vídeo muito tempo depois que ele foi ao ar, esses Stories vão estar salvos nos destaques no perfil do Aftermath no Instagram. Então você vai conseguir ver esse resumão de todos os jogos que eu joguei em 2018. Então rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Você ainda não tá participando da promoção de final de ano? Corre no Instagram, vai lá e participa. Inscreva-se no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, um forte abraço. Até mais. E 2019 só tá começando.